E na isso você ouve Trazine cabraimuco E na isso você ouve Trazine cabraimuco Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Trazine cabraimuco E na isso você ouve Trazine cabraimuco Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Aya, maya, meu raúba E na isso você ouve Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê Aya, maya, meu raúba Estrar bantzú, sube cofê